Segunda, 27, 11, capítulo 175. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha terá de correr contra o tempo, pois sua máscara está prestes a cair. Ao prejudicar Luigi para tirá-lo de seu caminho, o italiano decide unir forças com Irene contra a vilã. Ramiro fica muito perturbado e não consegue atirar em Sidney. Caio acorde Ramiro e a leva para casa onde está Kelvin para ele e cuida do amado. Agatha com sede de vingança continua dando uma erva a Antônio para enfraquecer o marido. Irene fica surpresa ao ser confrontada por Kelvin, que defende Ramiro das ameaças dela. Aline fica sabendo a história, Sidney se preocupa com Caio quando saber que Caio acorde Ramiro. Marina orienta Franco a dar o dinheiro falso para Tadeu e arma uma armadilha para Sidney. Luigi encontra Tadeu para falar sobre os direitos de Anneli no filme e acaba rendido por Sidney. Sidney leva Tadeu e Luigi para fora da cidade com a finalidade de dar um fim nos dois. Música Vamos lá.